Então pessoal, aqui nós estamos de novo com mais uma moeda, hoje com a moeda de 500 cruzeiros Nova República e uma novidade, vamos estar mostrando a moeda prova, botei aqui no cantinho da capa do vídeo Moeda prova, nós vamos estar mostrando que moeda prova que é essa, como é que ela é Então a gente vai estar mostrando aqui no vídeo, inclusive o valor dela e tudo mais Então aqui está apenas o esqueleto do negócio, vamos ver aqui as fotos, aqui as fotos que vão estar lá no blog E aí, a moeda é muito bonita, ela não é muito grande não, mas é bonita Aí está a moeda, normal, normal, prepara, prepara o coração, que lá vem a moeda prova Aí, como é que ela é? Tá aí, a moeda de 500 cruzeiros, tá vendo ali? Prova, é isso que está escrito nela, tá vendo ali? Vamos ver a outra? Hoje nós estamos mostrando a série toda, aí, a de 200 também Eu fiz o vídeo da de 100, 200 e 500 Eu não mostrei a moeda prova, eu deixei para o final agora Então aqui está, a prova de 200 também E olha só, a de 100 também tinha a prova, conforme o vídeo era explicado, né? O valor dela e tudo mais Então se você não viu o vídeo, vai lá, assiste o vídeo da moeda de 100, da moeda de 200 E agora a moeda de 500 cruzeiros, certo? Então nós vamos para o momento que você deve dar o like aí, ó Inscrever-se, que ainda não é inscrito no canal Para poder receber notificação quando saírem novos vídeos E dar aquela força aí para o canal, né? Tá bem? É isso aí, beleza? Então vamos em frente Vamos em frente, vamos lá, vamos lá Ah, isso aqui é porque ela é bordo liso Então eu vou ter uma foto dela viradinha de lado para você ver Bordo liso Vamos lá então? Aí está Moeda de 500 cruzeiros Tístico Brasil, valor e data Brasil, valor e data Aqui no anverso, a frente da moeda No reverso, armas nacionais É o brasão das armas nacionais Características Material aço inox A leção de aço inox Diâmetro 21 milímetros 3,65 gramas E a espessura é 1,65 E o reverso da moeda é Eixo horizontal Então Aqueles sempre Aquela é um negócio de você pegar a moeda E põe essa parte aqui de baixo para cima, né? Você vira ela assim Tá? Traça uma linha imaginária Assim, ó No horizonte Horizontal E gira ela no eixo horizontal Então ela gira para cima e para baixo Certo? Se ela ficar De lado É reverso horizontal A direita ou a esquerda Se ela ficar de cabeça para baixo Aí é reverso invertido Nós estamos aqui Então Nós não temos aqui Dela Reverso horizontal E invertido Mas nós temos a moeda prova Né? Que é Saiu uma Graninha legal Vamos ver então Aí está 74 milhões de moedas Saiu em 85 Então ela Tem um valor Muito bom até Certo? É como Eu falei no vídeo passado Da Outra moeda Dessa série De cruzeiros Em 1985 A 1986 E tem moeda Da Da Olimpíada Sendo vendida Mais barato Do que isso aqui Então Olha só 5 reais MBT 10 reais A Suburba 15 reais A Flor de Cunha A prova Mas a prova Aquela que eu não sei Que está escrito Prova ali Assim 100 reais 150 200 reais Ó gente Hoje para comprar Uma bandeira Nesse preço aí Difícil Tá Elas estão mais baratas Né Então Aí não é Claro Não é a mesma coisa Mas A moeda prova A moeda prova Muito rara de achar Muito difícil E de 1986 De 1986 95 milhões 740 mil Moedas Mas o valor Continua 5 reais MBT 10 reais A Suburba E 15 reais A Flor de Cunha Beleza Deixa eu dar uma mostradinha Aqui de novo Aí Nossa Capa Deixa eu ir lá buscar A prova Aqui para vocês verem Beleza Então Um abração A todos Muito obrigado A vocês que estão assistindo Aí Tá E até o próximo vídeo Então Tchau